Saiyajin Blue, se já chomei super Saiyajin Blue Saiyajin Blue, Saiyajin Blue A fusão meu amigo aconteceu, se liga que agora o conchete apareceu A terra até tremeu, um dererereriu, alegria de verdade É viver com Deus, eu vou mandando na batida toda hora sem parar Aqui é Bruno Melo que chegou pra detonar A gente tá aqui na bota pra quebrar, se liga na batida meu amigo e voa lá Ema eva, iau是的 Ya getevo Suma ái ... K mecci mixtuna polaro Com les camion le Scandais Babouá, ça marcha ma paura, ça marcha one K mecc ame, kamerà a Lloul jusev guarder la voai K mecc ame, kamerà Ham F bibâl��, kamerà a Ok, mecc ame, kamerà a Lloul jusev guarder pla bırak Se tá somente o meu saia de blue, saia de blue, saia de blue Que eu mais a hiver Que eu mais a fita Tudo o meu amigo aconteceu, me liga que agora o concheto apareceu A guerra determiu, um dede-de-de-de-de-do Alegria de verdade, minha irmã bonde Eu vou mandado a batida toda hora sem parar E é Bruno Melo que chegou para detonar Só que a guitarra não manda para quebrar Se liga na batida meu amigo e vamos lá Se transformei em Super Saiyajin Blue Saiyajin Blue, Saiyajin Blue Se transformei em Super Saiyajin Blue Kamehameha Kamehamehameha Papoata machipa, poata machipa Kamehamehamehameha Kamehameha Kamehameha Kamehameha